Flores nas mesas, frases de otimismo nas portas e até balões. Um ambiente colorido e divertido, feito especialmente para deixar os funcionários mais felizes. É isso mesmo, a estratégia foi adotada por essa empresa de Uberlândia, que acredita que quanto mais estimulada for a equipe de trabalho, melhor será a produção. Segundo a gerente de recursos humanos, esse pensamento tem dado certo e já faz parte da cultura da empresa. Nós temos várias ações internas que são desenvolvidas junto com os funcionários, que a partir do momento que ele entra dentro da empresa, ele é envolvido em várias ações. A gente não tem um projeto ou uma ação específica para engajar os funcionários. Além de criar um ambiente agradável, os gestores também fazem questão de contribuir para que os trabalhadores possam crescer profissionalmente. Para isso, investem em cursos de especialização. Nós damos mais oportunidade para os funcionários internos, a gente investe nele, incentiva para ele buscar oportunidades internas, para eles serem promovidos, para buscar melhoria do lado pessoal e profissional deles. Nós temos, por exemplo, auxílio-educação, a empresa paga cursos desde graduação até doutorado para os funcionários. Um estudo realizado por uma empresa americana revelou que o desempenho de uma empresa pode melhorar em até 30% se os funcionários estiverem motivados e engajados. Isso prova que investir na satisfação dos colaboradores pode ser um bom negócio. Soray já atua na área de gestão de pessoas há mais de 20 anos e garante que não há melhor maneira de alavancar os negócios que proporcionar boas condições de trabalho às pessoas. Ela dá dicas de como implantar essa política na empresa. Um dos pontos importantes que os requisitantes, os proprietários de empresa, as pessoas que detêm nas mãos os empregos, é perceber o quanto ter um líder na empresa que faça com que o seu funcionário aprenda é imprescindível. Neste hospital, o cuidado com a equipe também é grande. Há cerca de um ano foi criado um programa de educação continuada que atende mais de 200 enfermeiros. O objetivo é proporcionar mais conhecimento e segurança aos profissionais da área. Antes mesmo dele assumir os cuidados com o paciente, ele passa por duas semanas fazendo treinamento. Treinamento que no período da manhã ele é somente teórico e no período da tarde ele vem com o enfermeiro responsável pela educação continuada para estar fazendo o lado prático. Ou seja, indo nos quartos, conversando com o paciente, se identificando e assim a gente consegue garantir a segurança do nosso paciente. Mauro já passou pela formação e considera o curso fundamental para motivar os recém-chegados e os demais funcionários. Isso me dá mais credibilidade na realização do meu trabalho aqui. Até mesmo porque quando eu entrei eu passei por isso, por essa educação. E agora que eu já estou um pouco mais ingressado na empresa, eu posso passar para outros profissionais também essas educações que vão fazer parte do dia a dia de cada funcionário. Obrigado. 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 Obrigado.